e bora homem e até parece que quer ficar aí lá lá ali ali um cadeado aí ó e aí porra aí o cacete e me leva de volta não moço por favor então vamos lá pessoal a missão aqui é simples né eu tenho que fugir dessa casa porque porque não é minha casa eu não tô aí por vontade própria muito pelo contrário e tem um velho tarado me perseguindo querendo fazer sacanagem comigo bom peguei uma marreta porque eu tenho que tirar aquelas madeirinhas dali ó que eu tenho que entrar nesse dormitório nesse cômodo porque porque nesse cômodo tem a porcaria de um picador de gelo que eu vou utilizar como chave de venda olha aí beleza pegamos ali tem aquela caixão de primeiro socorro ali vamos tirar esses parafusos bora lá bora lá porque porque aí dentro tem uma das chaves que iremos precisar para abrir um dos cadeados maravilha ó o velho tarado lá olha lá o estilão dele olha lá ó lá sandalinha shorts de sarja e regatinha branca típico não vou rotular ninguém não né mas né ver um tipo assim pode correr isso na vida real viu ó primeiro cadeado ó fora agora tem que pegar a marreta de novo para tirar aquelas madeiras mas vamos nos esconder aqui nesse baú porque olha quem tá aí ó velho tarado aí ó cheio de viagra no sangue cheio de viagra no sangue e eu não sei e eu não sei pra cima de mim a ova tá galudão né velhão comigo não comigo não pegar uma marretinha aqui ó vamos tirar aquelas madeiras na manha na manha dele porra vamos lá vamos lá abrimos aí a primeira porta ó então cara aqui eu tenho que achar uma porta para me ver acesso ali no quintal não tem mano você quer novo para mim tem esse velho cara mano eu fui ser pego justo no quarto dele cara não mas pra ele fazer maldade comigo só depois da cinco lives ali cinco lives da cinco vidas para uma sacanagem vocês perceberam eu fui ser pego justo dentro do quarto do velho só para facilitar o trampo dele né mano vamos lá eu já vou pegar isso aqui de novo porque porque tem uma outra chave da qual eu preciso também então e ela tá presa na mesma caixa incômodos diferentes né tá lá nos últimos quatro mas aqui ó não tô conseguindo subir mano beleza foi meu 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 é isso pessoal aproveita lá 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 e aproveitando o pessoal porra mano cair no buraco se inscreva no canal dá um like aí compartilhe o vídeo e bora lá e valeu pessoal preciso realmente de vocês e é bom ter todo mundo aqui compartilhando assistindo e dando risada e zoando e mandando tomar no cu enfim e as canelinhas de tuiuiu e o dele é só na vida real meu irmão daria uma solada no joelho dele cara e aí e vamos lá vamos lá e chalki vem mal e fica aí ó subindo e descendo escada a tá vendo eu vou vou ter que dar um olé nele mano só pode aqui ó na miúda e ele tá galudão tá galudão ó vem eu pra cá tchau cacete é de fodeu peão mesmo mano é de fodeu peão e eu preciso daquele picador de gelo eu não sei onde tem um outro picador o que é isso aqui é uma folha vamos dar uma olhada aqui dentro né aqui é uma casa parte hein mano ué olha lá ué mas tá trancado ali quem trancou mano ih caralho mano um velho já me trancou ai dentro mano seu bruto cara antes dessas duas vidas se esgotarem eu tenho que sair desta casa mano eu tenho que dar um oi pra lua mano isso é na vida real mano eu ia jogar tudo no chapéu ia bater no bumbum e falar você quer isso aqui velho então vem vem sair na porrada comigo agora cair torcer o tornozeiro não ajuda em nada né olha o meu picador de gelo ali olha só vou pegar ele pega porra olha aí e aí já puxando a cueca da virilha aqui não aqui não olé tchau e aí ae porra ó vamos tentar pegar essa chave pra dar no pé mano aí ó ó a paradinha aí ó cadê porra vai mano vacila não cara porra vai vai senhor sai daí porra vai senhor sai daí porra ó o negocinho tirar pá opá ou epa será que eu não vou conseguir sair daí meu será que eu vou entrar para estatística dos molestados mano ó Ó, vamos tentar aqui Descer Pra dar aquele velho Bom olé nele Fica aqui no canto Deixa ele vir Deixa ele vir secão Galudão, cheio de paixão pra dar Olé, tchau velho Velhão Tirabou de novo Aí Porra mano Deixa eu me esconder aqui Embaixo da cama Oh meu Deus do céu Aí é só pra facilitar Né cara Tchau baby Então vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, só tenho mais uma vida Cara Nem pra mim achar um cogumelo verde aí Vamo lá Vamo por tudo ou nada aqui Aê porra E agora hein Tem que entrar naquela porta lá Mora Aí ó Só achar Só achar a porta agora Que dá Que dá acesso à rua Vai, 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 vai Bora homem Até parece que quer ficar aí Vai lá, vai lá, ali Ali Olha o cadeado aí Aí porra Aí Porra Ô cacete Me leva de volta não Moço Por favor Pessoal Pessoal A gente continua Daqui a pouco Pessoal 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 Pessoal